Olá, hoje vamos finalizar Sociedade dos Poetas Mortos e na semana que vem nós vamos iniciar uma série de vídeos, um outro ciclo de vídeos sobre inocência do Visconde de Toné, portanto já quero convidar vocês para na semana que vem fazer junto comigo essa imersão no romance Inocência do Visconde de Toné, vai ser o primeiro vídeo que eu faço sobre, exclusivamente sobre um livro brasileiro e eu não sei por que motivo acabei me apegando ao Inocência do Visconde de Toné, então semana que vem nós vamos começar um outro ciclo de vídeos sobre essa obra. Sociedade dos Poetas Mortos foi lançada em 1989, quando o filme foi lançado ele fez um enorme rebuliço, teve forte impacto, embora tanto a sociedade quanto as escolas no Ocidente já não eram mais tão conservadoras assim. Piaget e outros com seu construtivismo já haviam extrapolado a pedagogia e o construtivismo havia entrado em outros ramos do conhecimento e era utilizado como um instrumento de análise e de transformação da própria sociedade, uma época, portanto, bastante diversa do período em que transcorre a história Sociedade dos Poetas Mortos, que é em 1959. 1989. Mas 1989 é um ano também emblemático, o ano do lançamento do filme, porque 1989 é o ano da dissolução da União Soviética, é o ano que marca a derrocada do regime comunista no leste europeu, a esquerda que havia previsto o fim do capitalismo, porque a esquerda havia interpretado os movimentos libertários da década de 60, os movimentos da contracultura, os movimentos hippies, havia interpretado esses movimentos como um movimento que mostravam a decadência do ocidente, e o capitalismo ia para o Beleleu, em 1989, quem foi para o Beleleu foi o comunista, o comunismo lá no leste europeu, com a dissolução da União Soviética. Então, é significativo, o lançamento desse filme em 1989. Portanto, hoje, em 2019, transcorridos 130 anos do lançamento da peça teatral, que daria inspiração ao filme, despertar de uma primavera, 130 anos do lançamento da peça teatral que daria inspiração para o filme, 60 anos do período no qual se dá a história de sociedade dos poetas mortos, e 30 anos, 30 anos, há bastante tempo, 30 anos do lançamento do filme, mudanças significativas ocorreram na sociedade. A sociedade hoje, vivemos uma sociedade bastante diversa, obviamente, da sociedade do final do século, 19, do meado do século, e do lançamento do filme da década, do final da década de 1980. O brado, o brado Carpe Diem, lá do John Keaton, aproveite o dia, sofreu uma poderosa transformação. Esse brado, que era um brado de vida, era um brado de rebeldia, era um brado de criatividade, infelizmente, esse brado hoje se transformou num brado conservador, num brado de estagnação, num brado de morte, num brado de morte. Hoje, o aproveite o dia, o Carpe Diem, tão cheio de vida do John Keaton e dos estudantes da sociedade dos poetas mortos, hoje foi apoderado pela sociedade de consumo, e nós temos aí as drogas ilegais e legais, o sujeito então consome as drogas legais ou ilegais para aproveitar o dia, comem violentamente, comem violentamente, viajam feito um louco, porque não suportam o seu cotidiano, ficam o dia inteiro conectados no mundo virtual, o prazer, o aproveitar o dia se dá então pelas viagens, pelo excesso da comida, pelos excessos, pelos excessos da comida, pelos excessos das viagens, pelos excessos de uso de substâncias químicas, não importa se legais ou não, ilegais ou não, pelo excesso de imersão no mundo virtual, tudo isso é mostrado como o empoderamento do cara, do sujeito, que está fazendo aquilo que lhe é de direito. Então o John Keaton, ele trouxe, obviamente, um brado do Carpe Diem, muito interessante, muito bacana, um brado libertário, mas que mudanças substanciais ocorreram, a sociedade de consumo pegou isso, trabalhou para voltar o seu interesse para o mercado, e esse brado hoje é um brado aberrante, é um brado que foi corrompido, há uma degenerescência nesse brado hoje. Ano passado, ano passado não, esse ano passei umas semanas lá na Flórida, com a família, e fomos lá nos parques, lá, temáticos, tem lá, não? E fiquei impressionado com a quantidade de obesos, né? Sempre soube que lá havia muitos obesos, mas nos parques temáticos as pessoas andam de carrinho, porque são obesas, elas não conseguem andar, né? Então tinha quase a mesma quantidade de carrinho de bebê com carrinho de obesos. Os obesos, eles são conduzidos por seus familiares também obesos, mas menos obesos, nos carrinhos, ou por funcionários, enfermeiros e tal, que carregam eles, porque eles são tão obesos que eles não conseguem andar, né? Portanto, um prazer, um aproveitar o dia, né? Um aproveitar o dia profano, né? Profano. Porque o John Keating, ele defendia um carpe diem espiritual, um carpe diem espiritual, Então houve uma deformação muito grande do carpe diem. Vivemos hoje uma deformação muito grande do carpe diem, né? E, infelizmente, com poucos profetas, né? No Antigo Testamento, nós tínhamos os profetas que toda vez que o monarca, né? O rei, né? Saía fora da linha, o profeta vinha e falava pra ele, Olha, Deus vai matar você, Deus vai perturbar você, vai te castigar porque você tá errado, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, né? Então era uma figura equilibradora do poder, né? Então hoje nós temos poucos profetas que falam dessa decadência do carpe diem. Mas ela está aí, né? Ela está aí. Bom, as palavras de ordem, os conceitos mais sagrados da Academia Welton, né? Tradição, honra, excelência, né? É, essa, essa, esses, esses valores, são valores excelentes, são valores excelentes, né? O conservadorismo defende esses valores, né? E são valores que devem ser defendidos. Obviamente que havia necessidade desses valores serem revitalizados, né? É, havia sim necessidade de uma relação mais, mais livre entre o professor e os alunos, uma relação mais fraternal, com certeza. Então esses valores necessitavam dessa, dessa, dessa revitalização, né? O conservadorismo, ele não prega a destruição da sociedade e a construção de uma nova. Não prega isso, né? O conservadorismo, ele prega, sim, o aprimoramento da sociedade. Uma sociedade que, pra nós chegarmos aqui, foi preciso muito esforço, muita dedicação. Não foi de alguns meses, nem de alguns anos, mais de milênios. Portanto, não podemos destruir o que nós construímos. Mas nós temos que melhorar, sim, aprimorar. Aqueles que pregam a destruição da sociedade. E a construção de um paraíso aqui, é o pessoal da esquerda. É o pessoal revolucionário, né? O conservadorismo não prega isso. Então a academia Welton, ela tinha coisas boas, né? Os seus, os seus, os seus, os seus eslogans, os seus valores máximos, tradição, honra, disciplina, excelência, são valores excelentes. Esses valores têm que ser cultuados, né? Esses valores devem ser cultuados. Precisavam, sim, mudar. Verdade. Mas hoje, nós tivemos mudanças enormes, enormes. As relações entre o jovem e o velho, entre o homem e a mulher, entre o homo e o hétero, entre o negro e o branco, entre o aluno e o professor, essas relações mudaram substancialmente nas últimas décadas, né? Não vivemos mais, não vivemos mais na época da sociedade dos poetas mortos. A sociedade mudou muito, mudou muito. Hoje nós vivemos, pelo contrário, uma tentativa de um renascimento da academia Welton. Um renascimento das escolas conservadoras. Nem a academia Welton e nem a caverna dos poetas mortos. Nem o sonho do PUC em sonho de uma noite de verão, representada pelo Neil, pela personagem Neil, e nem também a dura realidade da academia Welton. Vivemos hoje a tentativa, sim, já existe, várias escolas conservadoras, aqui no Brasil mesmo nós temos algumas escolas que são disputadas a tapa pelos alunos e pelos pais dos alunos que querem colocar seus filhos nessas escolas e muitas vezes não conseguem porque é uma quantidade muito grande de candidatos. São escolas muitas vezes dirigidas por militares, os alunos usam uniformes, levantam quando o professor entra na sala de aula, os alunos cantam hinos, os alunos rezam, os alunos rezam. Essas escolas estão sendo disputadas a tapas pelos alunos e pelos pais desses alunos. Portanto, nós temos hoje um renascimento do conservadorismo que é para tentar restabelecer um equilíbrio. Um equilíbrio. Antes a coisa estava ruim. Na academia Welton não dá para ficar na academia Welton. Vieram os movimentos libertários. Está certo. Muitos excessos. Agora estamos tentando um equilíbrio. Um equilíbrio. Aqui no Brasil, nós tivemos os nossos John Keating também. Eu conheci um. Eu conheci um. Quando eu estava no final do meu curso, morava então no Rio de Janeiro, comecinho da década de 80, o Brizola era um dos candidatos a governador, me lembra na época? Ele é eleito, se não me engano, em 82, 83. Estava no começo da década de 80. E uma amiga me chamou para assistir uma palestra. Falei ao Brizola, você conhece o professor Rubem Alves? Eu falei, não, não conheço. Ele vai dar uma palestra lá na minha universidade. Você não quer ir lá assistir a palestra dele? Eu falei, vou. Vou lá quando quer. É, tal dia. Então eu fui lá na escola dessa minha amiga assistir a palestra. Mas ele deu a palestra numa sala de aula. Uma sala de aulas. Praticamente só para os alunos daquela turma. Talvez tivesse uma ou outra pessoa no meu estado lá que não era aluno. Mas eu acho que a maioria esmagadora ali era aluno. Era uma sala de aula. Aquele quadro negro típico da época, com giz e tal. E eu fiquei impressionadíssimo com ele. Fiquei impressionadíssimo com ele. Um homem extremamente carismático. Me lembra até hoje dessa palestra. A palestra de 1982. Quantos anos? 37 anos. 37 anos. Ele me apresentou a Gaston Bachelard, que eu não conhecia. Falou do Eurônimos Bosch. Me lembra até hoje da palestra dele. Fiquei impressionadíssimo com ele. Era o John Keaton ali. O John Keaton só iria ocorrer no final da década de 80. Mas nós vivíamos na época. Na época nós vivíamos numa grande academia Welton. Era o Brasil do final do regime militar. E na época eu era um trotskista militante. Era um trotskista militante. E havia recentemente, havia sido detido pela polícia federal. Não fui torturado, nada. Era o final do regime já. E eu, minha namorada na época, e mais alguns amigos, estávamos metidos lá numa época, numa pichação, chamando para uma greve geral. E a polícia civil nos deteve e nos entregou para a polícia federal. E ficamos, se não me engano, três dias. A polícia federal naquela época era ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Hoje eu acho que não está mais lá, não. É uma região que entrou em extrema decadência. Não sei como é que está lá. E me lembro quem foi ajudar a tirar a gente de lá foram os deputados do PT. Foi o Liste Vieira e a Lúcia Ruda. Que eu nem sei aonde ando mais, porque eu nunca mais ouvi falar deles. Não sei se eles abandonaram a política. Não sei aonde que eles estão. É o Liste Vieira e a Lúcia Ruda. Se não me engano, foram esses dois que foram lá interceder por nós. E todos os militantes trotiquistas. E depois desses três dias saímos de lá. Portanto, quando eu escutei a palestra do Rubi Alves, eu fiquei muito impressionado com ele. Depois, quando eu assisti o filme, muitos anos depois, não tinha como não associar com o Rubi Alves, que se transformaria depois num grande palestrante. Escreveria muitos livros. Ficaria muito famoso, muito conhecido. Hoje as pessoas já não falam mais tanto dele. Mas era uma pessoa extremamente carimática. Ela te conquistava em pouquíssimos minutos de conversa. Era uma pessoa muito talentosa. Ele havia sido pastor protestante, teólogo. Devido ao movimento político aqui no Brasil, ele foi obrigado a sair daqui. Foi para os Estados Unidos, fez seu doutorado lá. Era psicanalista também. Era uma pessoa, assim, bastante interessante. Foi o nosso John Keaton, mais, eu diria, ardoroso, mais carismático, que mais, a meu ver, o que mais se aproximou desse John Keaton, que só viria depois. Ele, portanto, foi também revolucionário nesse sentido, porque ele antecedeu o John Keaton. Então, Sociedade dos Poetas Mortos, um excelente filme, que eu acho que todo mundo já assistiu, e que quem não assistiu tem obrigação de assistir.